Quais são os dois elementos da Santa Ceia consagrados? O pão e o suco de uva. O pão representa o que? O corpo de Cristo. E o suco de uva? O sangue. Para que serve o pão? Para que serve o corpo? Por que nós comemos o corpo de Cristo? Seríamos nós antropófagos? Será que nós comemos o corpo do nosso... Como evitar participar da ceia indignamente? Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs, que a gloriosa presença do Senhor esteja em cada um de vocês. Hoje, quero iniciar este vídeo trazendo uma palavra que ilumina os nossos corações de mentes. Em 1 Coríntios 11, 28 e 29, a Bíblia nos diz Examine-se, pois, o homem a si, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Pois, quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Essa passagem traz um alerta sério e profundo sobre a importância de participarmos da Santa Ceia com entendimento e reverência. E é sobre isso que o pastor Marco Feliciano nos ensina com eloquência e sabedoria. Como podemos evitar participar da ceia indignamente? O que significa discernir realmente o corpo de Cristo? Hoje vamos explorar este tema com todo o zelo que ele merece. Antes de mergulharmos nessa mensagem poderosa, quero fazer um pedido especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos conteúdos edificantes que temos compartilhado por aqui e deseja continuar recebendo palavras de fé, de ensino e de orientação espiritual, eu te convido a se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. Assim você não perde nenhum vídeo. E claro, deixe o seu like para nos ajudar a alcançar ainda mais pessoas com a Palavra de Deus. Nos comentários fixados você vai encontrar um link para o nosso grupo de oração. Ali nos reunimos em fé para interceder uns pelos outros, compartilhar testemunhos e fortalecer a nossa caminhada com Cristo. Eu fico ansioso para ler o seu comentário e saber como essas mensagens têm impactado a sua vida. A sua participação aqui é fundamental para que continuemos trazendo conteúdo de qualidade e mais importante, inspirado pelo Espírito Santo. Cada vez que você interage, seja se inscrevendo, comentando ou curtindo, você nos ajuda a propagar o Evangelho e a tocar mais vidas com a Palavra de Deus. Muito obrigado por nos apoiar nessa missão abençoada. Agora prepare seu coração e sua mente, porque essa mensagem vai trazer uma revelação profunda sobre o que significa participar da ceia dignamente e com discernimento. Que o Espírito Santo nos guie e nos capacite neste aprendizado. Vamos juntos! Dia desse eu preguei numa sede de uma grande igreja histórica, inclusive no Rio de Janeiro, era uma santa ceia, e eu olhei a igreja e eu vi que o pastor, olha só, século XXI, o pastor perguntando quem é que tinha que se acertar para tomar a ceia, para vir na frente, pedir perdão ainda hoje. Eu falei, como assim expor a pessoa ao ridículo desse jeito? E assim, coisas assim, irmãos, essa semana eu fiz isso, mas não dá nem para falar aqui. Eu falei, mas como assim? Aí eu questionei na pregação, falei assim, vamos falar sobre a santa ceia? Quais são os dois elementos da santa ceia consagrados? O pão e o suco de uva. O pão representa o quê? O corpo de Cristo. E o suco de uva? O sangue. Para que serve o pão? Para que serve o corpo? Por que nós comemos o corpo de Cristo? Seríamos nós antropófagos? Será que nós comemos o corpo do nosso Deus? Isso chega a ser horrível de se falar. Não, nós não somos carnívoros. É um símbolo. É Jesus dizendo, o pecado do homem que separa ele de Deus está aqui. É o símbolo, é o corpo. Porque a terra, é a terra que nos separa do céu. Porque a terra milita pela terra. Os pecados que nós temos estão na carne. O desejo, a luxúria. Então, Jesus está dizendo assim, que a carne de vocês é podre, não presta para nada, mas a minha carne, ela é pura, porque eu venci. Então, quando você come a minha carne, você se fortalece, a sua carne se fortalece. Agora, para que bebemos o sangue? Nós somos vampiros? Seria os crentes vampiros que nós tomamos o sangue do nosso Deus? Não, não tomamos o sangue, porque nós não cremos na transsubstanciação, como crê o catolicismo, a transformação literal do pão em carne e do vinho em sangue. Há um símbolo no sangue. O sangue serve para quê? Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. É uma lei estabelecida por Deus. E o sangue é para purificar o pecado, não é? Pois bem, aí o pecador miserável vem e fala assim, eu pequei. Aí a igreja fala assim, então você não pode participar do sangue que purifica. É um contrassenso. Alguém diz, não, mas está escrito que aquele que come e bebe, indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Pois bem, então vamos interpretar. Quem é digno de participar da Santa Ceia? Tem alguém? Sobra ninguém. Eu não sou digno. Não, mas eu não sou adulto. Ah, você não deitou na cama e foi pego ou confessou. Mas Jesus disse que o adultério é só você olhar e cobiçar e desejar. Se no coração desejou, você já adulterou com a pessoa. Eu nunca vi ninguém ser excluído da igreja porque, olha, eu desejei alguém. Eu vi gente ser excluída porque ela dormiu com alguém. Sim. Entende? Então, as hipocrisias, eu falo, tomar a ceia indignamente, não é você tomar em pecado, porque em pecado estou eu, todos os dias, a todas as horas, em todos os momentos. Paulo disse, quem me livrará desse corpo podre? É o espinho na carne, é o mensageiro do diabo vindo esbofetear a gente todo dia, nos jogando no chão. Então, aí eu comecei a falar sobre isso e eu fui aprofundando. Aí quando eu falei assim, eu vou dizer para vocês o que é tomar indignamente. É você participar da ceia sem saber o significado dela. Você é indigno, porque você não sabe o que você está fazendo. Você toma a santa ceia sabendo que você é um falido eterno, porque sua carne não presta, mas a dele te fortalece. Você é um pecador eterno, mas o sangue dele te purifica. É você agradecer a ele por ter nascido, morrido e ressuscitado por nós. Aí vai o crente antigo tomar a santa ceia. Vou te mostrar como é que eles tomam indignamente. Tomando a ceia indignamente. É tomando a ceia, olhando do lado, depois, fulano de tal, não tomou a ceia do meu lado. O que será que ele fez? Está em pecado. Olha ali, teve uma pessoa que fez assim três vezes, mas não teve coragem de pegar. Virava piada. É a pessoa tomar olhando, não vai acabar isso aqui logo não, porque eu tenho que ir para cá, assistir o Big Brother, depois eu tenho que assistir a minha série. E isso é participar da santa ceia indignamente. Então, quando você começa a falar das verdades, você começa a entrar em conflito com os dogmas. É. Pastor, mas dentro desse contexto aí que o senhor trouxe para a gente, não dá abertura para aquilo que algumas comunidades de fé hoje estão fazendo, que todos podem participar da ceia, independente se seja membro ou não, se seja batizado ou não, porque o senhor sabe que tem algumas comunidades que no culto de ceia, eles consagram a ceia para todos. E as pessoas que estão lá vão participar por falta de uma coisa, que não falta ao assembleiano, que é a Bíblia. É. Se você ensina, a pessoa não vai praticar. Se você ensina que a santa ceia é um ato sagrado, e a pessoa tem que, pelo menos, para participar do corpo, você tem que pertencer ao corpo. Para pertencer ao corpo, você tem que ser batizado nas águas. Porque se você não morrer para o mundo e não nascer para Cristo, você não é filho. Se você não é filho, não pode participar da ceia da família. Não se ensina. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e quero lembrar a você de conferir os comentários fixados, onde coloquei o link para o nosso grupo de oração. Esse grupo foi criado com muito carinho para que você possa se unir a nós nas campanhas de fé e compartilhar os milagres e testemunhos que Deus tem realizado na sua vida. Juntos podemos buscar a presença do Senhor e interceder uns pelos outros e fortalecer a nossa fé sempre com o olhar voltado para Cristo. A palavra de Deus nos diz em Mateus 18, 20, pois onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quando participamos de um grupo de oração, somos fortalecidos espiritualmente, cercados por irmãos e irmãs que também confiam no poder transformador de Deus. Cada testemunho é uma prova viva do agir de Deus e cada oração feita em unidade tem um efeito poderoso no mundo espiritual. Então, mantenha-se firme na sua caminhada de fé. Continue buscando a presença de Deus, orando e se fortalecendo espiritualmente. Até o próximo vídeo. E que a graça e a paz do Senhor estejam com você e sua família derramando bênçãos e proteção sobre todos abundantemente.